Papai, você é meu herói, mamãe, a minha heroína E em cima desse planeta, não existe coisa marquina E em cima desse planeta, não existe coisa marquina Papai, mamãe, obrigado por ter gerado essa linda família Papai, Deus que te pague por ter me dado um pão de carcaquinha Papai, Deus que te pague por ter me dado um pão de carcaquinha Oh Deus, eu peço perdão, de joelhos no chão eu te tramo E deixe mamãe e papai, viver em mais de trezentos anos Papai, você é meu herói, mamãe, a minha heroína E em cima desse planeta, não existe coisa marquina Papai, mamãe, obrigado por ter gerado essa linda família Papai, Deus que te pague por ter me dado um pão de carcaquinha Papai, Deus que te pague por ter me dado um pão de carcaquinha Por Deus, eu peço perdão, de joelhos no chão eu te tramo Que deixe mamãe e papai, viver em mais de trezentos anos Que deixe mamãe e papai, viver em mais de trezentos anos Que deixe mamãe e papai, viver em mais de trezentos anos